Olá, tudo bem? Estou aqui em Portugal e quero compartilhar com vocês uma dica que eu achei incrível. É uma loja chamada O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa. Vocês sabem a sardinha é um produto popular aqui em Portugal, bastante típico, que é vendido em todo lugar por 2 ou 3 euros, mas aqui cada lata custa 7 euros. E vejam só qual é o diferencial que eles conseguiram criar. Não pude deixar de fazer esse vídeo para mostrar essa loja incrível, que é uma loja de sardinhas. Se chama A Fantástica Loja de Sardinhas. E aqui as sardinhas são um produto muito popular, porém essa loja consegue gerar um diferencial muito interessante, que é o seguinte, as embalagens, vocês vão ver, elas têm cada um um ano na embalagem, está vendo? E aí você consegue transformar uma simples sardinha num presente.